Da final B, 50 bruxos femininos, na pista número 9 em representação do Futebol Clube Ferreiras, nada Raquel Augusto, na pista 8 do Futebol Clube do Porto, Maria Castro, na pista número 7 do Clube Futebol Los Belenses, Andréia Alves, na pista número 6 do Natação de Lisboa, Catarina Sequeira, na pista 5 do Colégio Montemaior, Matilde Guerra, na pista 4 do 4º Pacenso, Matilde Leal, na pista número 3 do Benfica, Rebeca Antunes, na pista número 2 do Lousana Tação e Fapel, Ângela Rebelo, na pista 1, Lagoa Académia e Clube, Beatriz Almeida, e na pista 0, A pista número 3 do Sarreja para o Zinco, Margarida Lopes. Na primeira sessão desta segunda jornada, todas estas 10 nadadoras nadaram na casa dos 34, a melhor 34, 39 foi a Matilde Leal, a pior 34, 92 foi a Raquel Augusto, por isso, grande equilíbrio que podemos esperar nesta final B dos 50 bruxos femininos. E aqui vemos de facto um grande equilíbrio entre praticamente todas as pistas, parece-se ir ligeiramente à frente ali na pista número 5, a Matilde Guerra. Mas a vitória é para a pista número 6, Catarina Sequeira, 34, 29 na segunda posição, chegou na pista número 5, Matilde Guerra, 34, 43, 3º lugar para a pista 2, Ângela Rebelo, 34, 48. E aqui vemos de repente a pista número 6, Catarina Guerra, 34, 48, 43, 4º lugar para a pista número 6, e aqui vemos de repente a pista número 6, Catarina Guerra, 34, 44, 41,